Olá, amoras da minha vida! Bora começar mais um vídeo por aqui, gente. Vocês estão vendo que esse ano esse canal tá inovador, né? Tá cheio de quadros novos por aqui. Espero muito que vocês gostem. Se você é nova por aqui, já se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo segunda, quarta, sexta, às 18 horas. Muito conteúdo de moda, beleza, lifestyle que a gente ama, vlogs. E hoje eu vim trazer um videozinho diferente. Então, vem comigo acompanhar. Bom, gente, eu sei que vocês gostam muito de vídeos de comprinhas e tudo mais. Hoje eu vim aqui, como vocês podem ver, estou no shopping. Acabei de chegar, estou no estacionamento do shopping. Porque lá dentro é muito difícil falar com máscara, né, gente? Essa questão da máscara fica bem difícil. E aí eu pensei em fazer um achadinhos com vocês. Na C&A, ali ó, tem até C&A ali atrás. Mas vou na Renner também. Algumas lojas, assim, fast shop. Me contem aqui embaixo também quais lojas vocês gostam. Enfim, detalhes. Aqui na minha cidade, eu moro em Belo Horizonte, não está podendo experimentar roupas. Então, eu não consigo fazer provador. Não consigo vestir pra vocês verem no corpo e tudo mais. E também hoje é o último dia por aqui, que a partir de hoje à tarde nós estaremos de lockdown novamente. Mas como eu precisava muito vir no shopping buscar um celular meu que eu deixei pra arrumar antes, que feche, né, tudo. Meu celular de trabalho está aqui, que quebrou a tela. E aí eu vim buscar pra arrumar. Vou aproveitar e passar nas lojinhas, que a gente ama, né, umas brusinhas. E aí falei, vou lá compartilhar com as meninas. Vê se vocês gostam desse tipo de vídeo. Me conta aqui abaixo se vocês gostam de achadinhos. Se tiver algumas peças que eu achar link pra vocês, eu deixo aqui embaixo, tá, na descrição. Então, fiquem ligados aí na descrição. Se alguma peça eu achar link, né, eu deixo por aí. Mas, enfim, bora lá ver os achadinhos. Vê o que a gente acha de bacana nas lojas. Se tem promoção, se tem coisa bonita. Eu vou ir vasculhando e olhando com vocês. Não sei se eu vou conseguir ir falando por causa da máscara. Qualquer coisa eu gravo tudo e depois coloco áudio. E vocês me contam aqui embaixo também qual a melhor forma que vocês acham que é o primeiro vídeo que a gente vai fazer. Como se fosse um vlog mesmo. Bora passear comigo no shopping. Bora lá, amoras. Primeira parada vai ser na Renner, gente. Tô passando aqui, já vou entrar, olhar todinho com vocês. Bom, amoras, então cheguei na Renner. Tava dando uma olhadinha em tudo por lá. Inclusive, tava procurando um blazer jeans. Achei esses shortinhos e saia jeans que eu achei super fofos. Olha, o jeans mais vintage. Essa pegada vintage tá vindo com força. Eu precisei gravar esse áudio aqui por cima. Porque, né, esqueci que tem a música tocando na loja. E o YouTube barra vídeos com música. Então precisei gravar aqui. Falando tudo de novo com vocês. Mas olha, eu amo essas combinações de cores assim. Super alegres. Eu tava doida pra experimentar tudo, gente. Colocar tudo no corpo pra poder mostrar, sabe? Com todos os detalhes. Porque a gente ama, né? E experimentar uns lookinhos. Ó, esse macaquinho achei super, super lindo pra usar agora com coturno no inverno. Fui passando um pouquinho dos precinhos também pra vocês verem. Tudo que eu achar o link eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição. Eu vi também, gente, muita sobreposição. Então, olha, blusinha de telinha com o macaquinho por cima. Vai usar muito agora no inverno. Esse estilo de chapéuzinho também tem quem ama e tem quem odeie. Mas tá vindo com tudo também. Tá usando demais. Estampa, gente. Vi também bastante estampa. Mesmo já chegando coleção de inverno, ó. Essa daí era uma bata e uma saia longa, estampadas. Fui deixando de pertinho os precinhos pra vocês verem. Essa saia também eu achei coisa mais linda. E tá super usando o léser agora, mesmo vindo já coleção de inverno. Mas acredito que essa era coleção de verão. Jeans, gente. Eu sou apaixonada com jeans, né? Tava com precinhos super bom também, ó. 119,90. Essas duas lavagens eu gostei muito. Que é essa pegada vintage que eu falei com vocês. Que tá vindo com tudo. E é isso, ó. Fui passando pela Renner. Aqui são algumas camisas, gente. Camisa vai usar muito agora também. Porque, como eu falei com vocês, há sobreposição. E eu aproveitei, claro, né? O espelho da loja Renner. Pra mostrar meu louquinho do dia pra vocês. Tava com esse vestido que é mais mullet, né? Que é curto na frente, com o pídeo atrás. Coloquei com um tênizinho e uma clutezinha. Fui passando também nas seções de sapato, fitness. Fui olhando algumas coisas. Mas, na seção de sapato, que eu achei algumas coisas que eu mais gostei na Renner. Sapato de bolsa. Então, ó. Começando com as papetes, gente. A papete veio com tudo. Também tem quem ama e quem odeia. Mas elas tão vindo com tudo. Essa de oncinha eu achei linda. Mas ela tava 119,90. Essa pretinha no modelo de chinelo, 79,90. E teve uma que eu amei, amei, amei. Que foi essa daí. Que eu fiquei tentada em trazer. Mas fiquei com muito medo de não usar. Mas o preço, gente, muito bom. Ó, 59,90. Ela parece até Melissa, né? Lembra assim de plástico. Os tênizinhos também que a gente ama, né? Dei uma fuçada por lá. E vi vários modelos desses Dead Sneak bem grandões. Tá super usando também. Ainda mais com peças mais leves, né? Vestidos leves e igualzinho o look do dia que eu tô aí. Tá super em alta, tá? Usando com tudo. E eu achei vários modelos super lindos. Olha, o branquinho, o coloridinho. Eu amo, né, gente? Quem também ama um tênizinho aí. Agora indo pra seção de bolsas. Que é a minha favorita. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo bolsa. Essa daí, gente, pequenininha. Fiquei em love nela. 129 reais. Mas ela é tipo de plástico, sabe? Mas eu gostei muito. Olhando também aí várias mochilinhas. E tem uma bolsinha que eu amei. Essa mochilinha também eu gostei muito. Eu tenho uma até super parecida com ela. Olha que lindeza. Tá 129. E tudo que eu achar o link eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá? Agora, acho que é agora. Essa, gente. Eu pirei nessa bolsa quando eu vi. Vocês não têm ideia. É muito a minha cara. Eu tô doida com uma bolsa desse estilo baguete. E olha a branca dela, gente. Com essa corrente dourada. Eu juro que eu fiquei tão tentada em trazer essa bolsa. E agora gravando o vídeo eu fiquei arrependida de não ter trago. Mas olha como ela é linda, gente. Tá usando demais esse estilo de bolsa baguete. E eu amei. Amei a estampa dela também. Amei a textura, sabe? Croco. E fui pra essa sessão aí também. Que eu acho que é uma coleção que a loja Renner fez. Que são todas as bolsas nessa mesma estampa. Olha, essa daí eu amei o tamanho dela. Tipo, pra dia a dia. 179. E tem várias, tá vendo? Em vários tamanhos. Todas nessa mesma estampa. Com esse fundo mais nudezinho. Mais rosinha. Eu amei, amei essa estampa. Gente, lembra um pouco tipo Louis Vuitton? Assim, né? Eu amei demais essa estampa. Eu achei elas no site. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Essa daí é um tamanho de bolsa ideal. Que eu amo no dia a dia, sabe? Eu acho que cabe tudo lá dentro. Carteira, chave de carro. Tudo, tudo, tudo. Esse modelo mais pequenininho também eu amo. Que é uma clutchzinha pra usar tipo com tenizinho e com vestido. E essa também de ladinho, olha. Que tem um tamanho super ótimo também. Então tem pra todos os tamanhos e todos os gostos dessa coleção. Gente, agora eu cheguei aqui na C&A. E já cheguei tirando. Olha isso. Bem gringa, né? Esse conjunto. Nossa. A coleção da C&A tá bem bacana. Vou pegar aqui algumas peças pra vocês. Esse daqui, vamos ver os valores, ó. R$ 79,90. Eu não sei se eu consigo, se eu tenho o aplicativo da C&A. Mas vou olhar pra vocês se tem esse código. Se deixa embaixo. R$ 149. Nossa, esse é tão gringo, tão bonito. Esse também, olha. Tá usando super os tons de marrom agora, né? Cac. Bora olhar aqui. Olha isso, gente. Que bonitinha. Muito minha cara. Olha que linda. Colocaram até com o colar aqui. Fica mara. Ai, camisa. Agora pra usar no inverno de baixo de tricô, né? Fica muito mara. Deixa eu ver o valor também. R$ 119. Ah, não, gente. Esse daqui é muito minha cara. Muito, muito, muito. Olha esse xadrez. Coisa linda. O tom de verde também tá lindo. Esse tá saindo R$ 189,00. Mas tá tão bonito. Olha. Ainda colocaram com a coletezinha aqui. Amei. Nossa, gente. Virei nessa daqui. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Toda de lastech. Eu amo peça que fica assim no corpo de lastech. E as línguas do punch. Que linda. Amei, amei. Agora se tem uma peça que eu fiquei tentada em trazer. Foram essas t-shirts, gente. Uma t-shirt dessa. Essa daí foi a minha queridinha, ó. Do Bob Esponja. Com uma calça social. Fica uma pegada de look tão bonito. E um saltinho, sabe? Eu amo. Aí, claro, né? Que eu corri na sessão de sapato. Eu amo sapatos da C&A. E eu vi que tem vários modelinhos na promoção. Então, se eu achar também eles no site. Vou deixar o link aqui embaixo. Olha esses. Que coisa mais linda, gente. Tá super usando esses modelos de salto, sabe? E essas sandálias super coloridas. Achei o precinho ótimo delas. Eu amei. Fiquei super tentada, né? A gente adora. Achei essa bolsinha na C&A, gente. Olha que linda. Eu só tô na dúvida se eu levo. Porque é prata. Eu não gosto muito de prata. Eu gosto de zoolar. Mas olha só. É no estilo daquela prata, sabe? Olha que linda. Ai, eu acho que eu amei. Tô pensando em levar ela. Ai, gente. Eu ia levar aquela outra preta. Mas agora eu vi essa daqui. E eu pirei, pirei nela. Então, acho que eu vou levar essa. Meu Deus. Olha que linda. Eu já tinha visto essa daqui no Natal. Quando eu fui fazer umas compras no shopping. Na preta. E eu fiquei doida com ela. E agora ela tá remarcada. Ela era mais cara. De 110,79. Tem ela no site. Vou deixar o link pra vocês também. E acho que eu vou levar essa. Olha essa também. Que linda, gente. Ai, meu Deus. Eu fico doida com a bolsa. 79 também. Remarcada. E agora? Qual vocês acham mais bonita, hein? Acabei de achar aqui, gente. Um tanto de calça remassada. Olha essa que linda. Mas eu fico com medo de fechar. De levar. Porque não tá podendo experimentar. E eu hoje vou fechar, né? Pra poder fazer troca e tudo mais. Ai, olha que linda. Amei, amei. Que chegou por aqui, gente. Eu tô turma. Tô boa de caramba. Mas eu não quero ele desmissar assim. Eu quero ele posto, sabe? Mas tá lindo, gente. Meu bem. Amoras, acabei de chegar em casa. Gente, meu celular descarregou. Vocês acreditam? E deu um chuvão? Vocês não têm ideia. Eu vim correndo embora porque o shopping ia funcionar só até duas horas, né? E aí eu vim embora. O que que eu comprei? Eita, tã, 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 tã. Ela, né, gente? Eu tava doida com ela. Achei que o precinho tá super valendo a pena. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, tá? Pra quem quiser. Porque no site também tá na promoção. Ó, de R$109,90 por R$79,00. Enquanto eu olhei agora, né? Que eu tô gravando o vídeo, ainda tá na promo. Se tiver, né? Ainda dá tempo de vocês correrem. Gente, eu fiquei doida com ela. Olha como ela é linda. Eu fiquei apaixonada. E aí eu queria muito a pretinha. Olha, que linda. Eu queria muito a pretinha, né? Como eu falei com vocês. Mas eu achei até bom não ter a preta. Porque a gente sempre fica com preto, né? Tudo preto. E aí eu achei que é uma cor diferente. Tá vendo um vinho? Vou montar umas produções de inverno bem lindas. Amei, amei ela. Foi a única comprinha que eu fiz, tá? Os looks, gente, eu fiquei doida com o verde. Vou deixar a foto aqui dele pra vocês verem. Que era essa calça verde com essa blusa de bichinho. Eu queria muito trazer. Mas como não tá podendo trocar, experimentar. E não vai poder trocar tão cedo. A gente não sabe quando o bolo começa. Eu fiquei com receio, sabe? Mas eu achei muito lindo. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês o carregamento de sapato que chegou aqui agora pra mim. Eu tava doida, querendo uma bota. Falei com vocês lá hoje. Mostrei ainda lá no shopping, né? Uma bota que eu... Ai, tipo um coturno. Mostrei lá pra vocês que chegou na ceia um vernizado. Olha o que eu tava querendo, que eu encomendei. E acabou de chegar. Inclusive, chegou junto comigo. Vou mostrar aqui pra vocês também. Aproveitar. Tan, tan, tan. Olha isso, produção. Meu Deus do céu. Eu tava doida nesse coturno. Falei com vocês lá que eu não queria ele tão vernizado. Eu queria ele assim, ó. Mais fosco, tá vendo? Porque eu já tenho um naquele modelo que é bem vernizado, que risca fácil. E aí eu queria um assim. Olha isso, gente. Bem militar, né? Amei, amei. As gringas tão super usando. E esse daqui vem essas bolsinhas aqui do lado, tá vendo? E aí dá pra você tirar. Removível também. Nossa, gente. Eu tô tão apaixonada. Eu não vejo a hora de montar as produções. Agora eu também quero um coturno vinho. Pra poder combinar com a minha bolsinha vinho. Mas olha isso aqui. Que coisa mais linda. Vou deixar aqui pra vocês o Insta, tá? Da loja. É da DHX. E também veio duas sandálias. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu sei que vocês gostam de ver comprinhas, recebidos. Todas essas coisas. Olha essa, gente. Que lindeza. Eu gosto muito de sapato assim, pro dia a dia. Acho que combina com tudo. Dá pra montar várias produções. E veio também essa daqui. Que é de borboleta. Olha que lindeza, gente. Ai, meu Deus. Eu já tô doida pra usar. Sou dessas, né? Já quero sair usando. Inclusive, hoje eu vou no culto. Acho que eu já vou usar uma delas. Linda, né? Amei, amei. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de ir no shopping comigo. Tá bem difícil as coisas, né? Tá difícil por causa da máscara. Não tá podendo, né? Experimentar looks e tudo mais. Mas me conta aqui abaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que com certeza eu vou gravar mais pra vocês. A gente vai, né? Quando o comércio voltar. E mais vezes juntas no shopping, tá? Ai, gente. Tô tão apaixonada. Ai. Na minha bolsinha também. Amei demais. Vocês gostaram dela? Fiquei tão apaixonada dela que eu não podia deixar pra trás. E é isso. Fiquem com Deus. Um big beijo. E fiquem com Deus. Tchau.